A mais bela voz gospel, a minha voz como expressão de louvor, teve uma disputa bem acirrada entre os candidatos que teve como palco central a primeira igreja batista em Bacabeira, presidida pelo pastor Gilson Moreira. Os candidatos de Santa Rita, São Luís, Itapecurumirim, Cidade Anfitriã, Bacabeira e demais municípios participam do evento. Quem se apresentava vivia a expectativa de faturar o prêmio em dinheiro, mas principalmente em se tornar a mais bela voz gospel entre todos os participantes. Esse contato da mais bela voz gospel tem sido um atrativo tão importante para o mundo cristão, que vem trazendo pessoas de não só da Batista, mas de outras religiões, outras igrejas, para participar. Isso é muito bom, eu sendo pastor da Batista e também dirigente da congregação Batista Montemoriá, tive o privilégio de estar pela primeira vez e é muito bom, não tenho palavras para descrever, é maravilhoso. Achei muito boa a iniciativa do pastor com esse projeto que já vem por muitos e muitos anos e o nosso objetivo não é simplesmente o prêmio de 700 reais, mas é mostrar o talento da música gospel e que o nosso intuito maior é adorar realmente o nome do Senhor e exaltar a Ele, porque nós entendemos enquanto cristão que tudo o que fazemos, nosso falar, nosso andar, tudo é para adoração dEle. A competição que em sua fase de semifinal apresentou 13 candidatos, eliminou 7, avançando 6, sendo que 3 foram escolhidos pelo corpo de jurados e ganharam um importante brinde. São eles, sexto lugar, Valdir, quinta colocação, Elvis e na quarta posição, Juliana. Já para a final estavam dois de Santa Rita, o Wellington Nunes e a Adriana de Lima e do povoado em troncamento Itapé-Curomiri, Patrícia Macedo. Com nível bem elevado, os competidores sobem no altar e soltam a voz com belas interpretações de hinos bem conhecidos. A primeira a se apresentar foi a Adriana de Lima, com Adorador. Em seguida veio Patrícia Macedo, com Ressuscita-me. E o terceiro a se apresentar foi o Wellington Nunes. A quinta edição do evento, denominado A Mais Bela Voz Gospel, premiou com 300 reais, a terceira colocada. Adriana de Lima, com 500 reais, o segundo colocado, o Wellington Nunes. E a grande campeã, Patrícia Macedo, faturou 700 reais. Você esperava que fosse se consagrar a vencedora, a grande campeã? Confesso que não, porque na verdade foi uma batalha muito complicada. Muitos talentos, muitas pessoas de forte mesmo, que sinceramente eu me impressionei hoje nesse concurso aqui, eu me impressionei. A inspiração vem de onde para cantar, para louvar, demonstrar tanto talento, tanto é que foi reconhecido pela mesa de jurados? Na verdade, eu canto desde 5 anos de idade. Meu pai sempre me apoiou, a minha família inteira canta também, tenho vários talentos na minha família, mas eles sempre apoiam a mim, como cantora. Inclusive, eu viajo também para cantar em outras igrejas. Eu estou seguindo a minha carreira, que é louvar a Deus e entregar a mensagem dele através do meu louvor. Para você, como é que foi participar, a experiência que você tira daqui, a lição? Rapaz, foi uma coisa assim, inacreditável. Eu perguntei várias vezes o que era que eu estava fazendo aqui. E Deus provou para mim, como provou para muita gente aqui, que Ele cumpre promessas. E hoje, eu agradeço a Deus, não por ter ganhado, mas sim por ter ganhado amigos, como pessoas maravilhosas que eu encontrei, que me deram forças, que falaram comigo. E eu creio que daqui para frente será muito melhor, muito melhor. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Ao todo, foram dois dias de competição no mais alto nível, sempre com a presença do público evangélico. Nós louvamos a Deus porque o que queríamos atingir, atingimos. É a palavra de Deus ser colocada para toda a comunidade. Então, o interesse nosso é único e exclusivo de que Jesus Cristo seja conhecido. Neste caso, desta feita, foi através dos louvores. Foi através desses talentos, que são extremamente importantes. E por isso, nós louvamos a Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida de todas as pessoas que, direta ou indiretamente, se envolveram conosco, como a prefeita da nossa cidade, como o vereador Jefferson e tantas outras pessoas que, direta ou indiretamente, estiveram juntos. Mas, principalmente, a minha alegria maior é a minha gratidão ao meu Deus. Obrigado. 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 Obrigado.